Está começando o podcast do coletivo EFCE Somos Nós. Olá pessoal, ouvintes do podcast do coletivo EFCE Somos Nós. Tudo bem com vocês? Que ótimo. Começamos com essa vieta da professora, colega Luísa Potel. Eu gostei bastante, espero que vocês também gostem, tenham gostado. Eu sou o professor Adelio Cabral da Silva, professor do EFCE Campus Fortaleza e coordenador do projeto Casa Maranguape. O episódio de hoje se chama Nós Temos Muito a Dizer. Você também está cheio de assuntos para botar em dia? É por isso que abrimos e inauguramos mais esse formato de comunicação digital. Vamos ter aqui uma troca de experiências e muitas conversas rápidas sobre assuntos de interesse de todos nós. Aproveito para dizer que esse é um episódio piloto. Então, vamos ter calma. Podemos mandar, podem mandar sugestões de temas por direct ou por mensagem. No Instagram, arroba EFCE Somos Nós, ou no arroba Muda EFCE. Estamos gravando no dia 26 de setembro de 2020, escolhido para ser comemorado o Dia do Sudo, ocasião especial, especial do ponto de vista da inclusão. Antes que você pense que isso contraria o formato de podcast, que é um paradoxo, pense que isso é muito massa. O podcast visual, como muito bem denominou a professora Andréa, colega professora Andréa, comenta nas redes sociais se você também quer que ela nos aproxime, que ela participe, que ela se aproxime mais do que participe dos próximos. Bom, gente, as plataformas digitais podem e devem ser usadas de forma conjunta, ampliando conversa que nos acrescentam na vida. Então, você pode ouvir nas plataformas de áudio e assistir este episódio também no IGTV, nas nossas redes e nos nossos canais do YouTube, porque sim, é acessível em Libras. Que coisa boa! Dito isso, encantado com essas ações dos coletivos democráticos do IFCE, 2020 está sendo desafiador. Para você também? Temos muito a dizer sobre todas essas transformações, muitas transformações. É um barco mudando de rumo, mas podemos escolher para onde vamos. Temos a proa na mão. Certo? Podemos fazer essa mudança. Agradeço a professora intérprete de Libras, Isalete Vieira, professora, colega do campus de Calcaia, e também ao aluno Everson Valdivino, estudante surdo do curso de turismo do IFCE, campus Fortaleza. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela ação, essa ação muito legal. a todos vocês que estão colaborando na construção dessa nova forma de comunicação do IFCE, somos todos nós. muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Andréa, Isalete, o Everson, muito obrigado por me acompanharem nessa nossa jornada com o primeiro podcast, IFCE somos nós. muito obrigado a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Bom, queria começar pedindo para vocês falarem um pouco de suas vidas, o Everson, como foi sua trajetória escolar no Instituto, lá no nosso campus, nós conhecemos as dificuldades, então gostaria que você falasse sobre isso. para nós. Falar-se um pouco da vida de vocês, e como foi a sua trajetória escolar, conta para a gente como foi a sua chegada no IFCE, os pontos, vamos chamar de positivos e negativos, não acredito que sejam positivos e negativos, mais os pontos de maiores e menores dificuldades que você enfrentou, as barreiras. Bom dia, eu agradeço pelo convite, de estar junto aqui com a Andréa, com a professora Isalete, com o professor Adeildo, agradeço a todos pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui presente fazendo essa troca com vocês nesse podcast visual. Eu sou aluno do IFCE do curso de turismo. No IFCE atualmente, eu quero explicar primeiramente a minha trajetória de chegada ao IFCE. Eu estudei em uma escola de ouvintes, era uma escola inclusiva, eu era o único ali daquela escola, mas eu conversava com alguns colegas, eu estudava, enfim, ou melhor, pelo fato de eu ser o único surdo naquela escola, era meio complicado toda a interação com os colegas e a aquisição de conteúdo. Com o passar do tempo, do primeiro, no ensino fundamental, do ensino fundamental, foi todo esse processo de inclusão, com dificuldade de acessibilidade comunicativa na escola. Depois, meus familiares pensaram em procurar uma escola específica para a educação de surdos e me encaminharam para o Instituto Cearense de Educação de Surdos, onde eu pude ter contato com outros surdos e fiquei lá. Aliás, eu ingressei lá aos 14 anos, com um pouco de atraso, é claro, mas aprendi a língua de sinais naquela escola, no ICIS, Instituto de Educação de Surdos, com uma certa dificuldade pelo atraso da aquisição linguística, e aí, depois de algum tempo, foi que realmente a minha escolaridade se deu. Anteriormente à escola específica de surdos, eu estava em uma escola municipal e, claro, a minha educação não se deu de maneira efetiva. Embora eu participasse de algumas atividades, eu não tinha naquela escola a comunicação adequada para mim. Já no Instituto de Educação de Surdos, todos sinalizavam. Os meus colegas eram surdos, os professores sinalizavam, a direção da escola sabia sinalizar. Então, eu estava, de fato, incluído em uma escola dita bilíngue, em que a língua de sinais era a primeira língua. E a língua portuguesa era acrescentada dia a dia, de uma forma que eu pudesse ir adquirindo. E lá eu tive experiências, experiências culturais, experiências, vamos dizer assim, que eu poderia ter em qualquer outra escola convencional. Depois eu passei no curso, passei para o curso de pedagogia, do curso superior, e também passei para o Instituto Federal, para um curso técnico. Então, eu fiquei fazendo as duas, vamos dizer assim, os dois cursos de pedagogia, bilíngue, e o curso técnico no Instituto Federal. E aí nós estamos caminhando com os dois simultaneamente. No Instituto Federal, eu escolhi o curso de turismo, porque eu sei que nessa área, há uma barreira para os surdos. Os surdos não conseguem acompanhar, por exemplo, fazer passeios turísticos, porque não existe comunicação na sua língua. No Instituto Federal, eu encontrei algumas dificuldades, como, por exemplo, o nosso curso exige viagens, conhecimentos de alguns lugares, e aí isso se tornava um pouco difícil. Tinha também as aulas de campo. Tinha as aulas de natação. E aí, para todas essas aulas extras, faltavam intérpretes, quem pudesse traduzir para mim, quais eram os critérios de uso daqueles espaços que nós visitávamos, e dos espaços que nós usávamos dentro da instituição. Também havia problemas na apresentação de seminários, em sala de aula, porque, olha só, haviam quatro surdos no Instituto, estudando nos variados turnos, e um único intérprete. Então, é claro que isso era cansativo e impossível para que o único intérprete desse conta desses mais variados cursos, dessas mais variadas necessidades desses quatro surdos. Então, as aulas de campo, os seminários tinham que ser, e as viagens para fora do Estado, ou mesmo dentro do Estado, mas para fora da minha cidade, eu necessitava de acompanhamento do intérprete, e isso ficava muito complicado. E eu fui tentando conciliar todas essas situações que aconteciam no Instituto Federal com o curso de pedagogia bilíngue. Mas com muito esforço, e alguns amigos, colegas de sala de aula, ouvintes, foram me ajudando. Embora nós tivéssemos barreiras comunicativas, alguns alunos foram aprendendo a língua de sinais e foram me ajudando. Alguns ouvintes, nas aulas de natação, que sabiam um pouco de libras e tinham contato comigo, podiam ir me dando algumas informações que eram necessárias, que eu deveria saber, e nós fomos construindo uma relação de ajuda mútua. Eu ajudava os meus colegas com a língua de sinais, e meus colegas me ajudavam nas orientações em relação às atividades praticadas, tanto de natação quanto outras. E assim, os alunos foram aprendendo um pouquinho da língua de sinais, e nós fomos compartilhando as informações. E uma coisa interessante é que nós estávamos em pé de igualdade nesse quesito de aprendizado. Então, depois que houve esse aprendizado e também a inserção do intérprete, as coisas foram melhorando no Instituto e o curso se deu a contento. Obrigado, Everson e minha colega professora Isalete. Bom, nós, a primeira informação e agora nós temos um primeiro contato importante para saber como a vida no campus funciona para vocês. é fantástico a forma de vencer barreiras, é especial para todos. Então, continuando nessa nossa conversa agradabilíssima, hoje é o dia 26 de setembro e é o dia do surdo. Temos muitos surdos nos vendo agora, mas também temos muitos ouvintes. Qual a importância do dia do surdo para vocês? Obrigado. Obrigado. Everson. Bem, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do dia 26 que é o dia do surdo e que me dá grande alegria. Ano a ano nós comemoramos essa data porque esse dia, o dia 26 de setembro é um marco na história do surdo assim como todo mês de setembro. Então, é um momento que nós mostramos para as pessoas nos mostramos para a sociedade e nos fazemos enxergar por ela. Por que essa data foi escolhida? Porque no Rio de Janeiro o Instituto de Educação de Surdos foi fundado nesse período em 26 de setembro e a partir desse instituto foi que surgiu toda uma diversidade de educacional para surdo. então, esse dia também marca as nossas lutas e conquistas. Então, o dia 26 é muito representativo na história dos surdos e nós denominamos o mês de setembro como aliás, nós ofertamos ao mês de setembro a cor azul e nesse mês nós fazemos diversas manifestações como caminhadas, shows, passeatas, enfim, nós, é um dia em que nós nos congratulamos, ficamos felizes, mas também nos fazemos ver. nesse momento nós não estamos podendo fazer todas as nossas manifestações por conta do momento pandêmico, mas continuamos trabalhando nas questões políticas junto ao governo, buscando a melhoria na educação, nos envolvendo com a área de esporte, mostrando que os surdos são capazes de atuar em qualquer área da sociedade, em qualquer área do conhecimento, e capazes, inclusive, de se profissionalizar em qualquer área do conhecimento. Tem surdos que atuam na área do direito, na área da saúde, na área da educação, podemos nos engajar em qualquer área desde que não seja ofertada acessibilidade comunicativa. Então, os surdos não diferem do ouvinte na questão da competência, nós podemos atuar em qualquer área e nós queremos também compartilhar as nossas vivências com os ouvintes socialmente e vencer as barreiras que são impostas. Então, o dia 26 é um marco para nós, sempre foi, e nós agradecemos a todos por essa visibilidade que está sendo dada exatamente neste dia. Excelente, Everson. Ficou, me sinto contemplado aí junto com vocês. Vamos, não comemorar, vamos, como já falei anteriormente, vencer essas barreiras e vamos fazer uma inclusão digna para todos. Continuando, você me falou que conhecia quatro alunos que eram surdos no Instituto, eu gostaria de saber quantos tem atualmente como alunos do IFCE e me fala mais sobre os cursos que eles escolheram e como essa experiência deles no IFCE, vocês compartilham essas experiências? bem, eu queria falar um pouco sobre cada um desses quatro surdos que estão lá, nós compartilhamos nossas experiências, nossos problemas, nossas alegrias dentro do Instituto, tanto dentro do Instituto como fora, nossas experiências de fora, né? Então, nós temos por gentileza, prea, pede para ele repetir o nome. Ernig, ele é aluno do Instituto e ele estuda pela manhã no curso que agora ele teve que trancar por conta da questão do coronavírus e ele teve algumas dificuldades inclusive com a acessibilidade comunicativa, falta de intérpretes, e aí não conseguiu acompanhar e ele teve que trancar momentaneamente. o Ernig está pela manhã no curso de artes visual e eles frequentam aula de manhã e à tarde nós temos um outro surdo que se chama Abraão, que se chama Abraão. o Abraão ele está no curso de matemática e ele relata que não é um curso muito fácil, é muito complicado e ele precisa do acompanhamento do intérprete de forma bastante efetiva, inclusive tem que fazer uma busca de sinais equivalentes às palavras que ele necessita para complementação do seu estudo. ele é o único surdo numa sala de grande maioria ouvinte e por isso enfrenta algumas dificuldades. Ele necessita mais do auxílio dos intérpretes do que os demais, inclusive ele precisa de dois intérpretes que possam se revezar e que possam também auxiliá-los nas atividades e nas suas buscas por sinais que possam ser equivalentes às palavras necessárias à aquisição do conteúdo do seu curso. Ele ele inicia ele inicia a sua aula com a presença do intérprete mas o intérprete acaba indo saindo com antecedência da sala de aula porque é muito cansativo e porque também tem que dar conta de outros afazeres. Então ele ele precisa da ajuda tanto do professor quanto de outros de outros alunos e dos intérpretes também. Ele tem enfrentado muitas barreiras nesse curso especialmente porque o intérprete acaba saindo mais cedo da sua sala de aula e ele fica então tendo que usar algumas estratégias para se comunicar escrevendo ou se esforçando para fazer leitura labial mas isso não é o ideal a língua de sinais é a língua dos surdos e deveria ser ofertada a ele de forma integral. O curso termina aproximadamente às 18h30 e aí ele sai bem depois que o intérprete tem ido embora. Também houve um trancamento do curso temporariamente por questões da pandemia mas nós estamos torcendo para que esses surdos tanto o que estuda no período da manhã como da tarde retornem e que ele não se sinta só na sua sala de aula porque é importante que haja mais surdos presentes na mesma sala de aula e também é importante que a gente possa se encontrar nos espaços do instituto e possa fazer o compartilhamento das nossas experiências. O meu curso é noturno eu também sou o único surdo da sala de aula conto com a ajuda de um intérprete às vezes tenho aula à tarde mas também tenho ajuda de intérprete mas esse intérprete não tem com quem se revezar né nós nós temos uma colaboração mútua desse intérprete comigo o ideal é que eles pudessem se revezar de 15 em 15 minutos né mas esse seria o correto para a saúde né física desses profissionais mas um intérprete sozinho traduzindo as 4 horas né fica complicado demais é ele traduzindo a os turnos A, B, C e D é complicado é exaustivo né como é que esse intérprete pode fazer o trabalho dele alcançando os 3 turnos sozinho então nós compreendemos né muitas vezes a ausência dele quando nós fazemos viagens porque o curso de turismo exige isso então há muitas perdas porque nós não temos intérpretes nas viagens nós passamos o dia né manhã tarde e noite tendo aulas de campo e porque o curso exige o curso técnico muitas vezes exige isso e nós passamos o dia sem intérprete né e só só em alguns momentos é que nós temos lá a interpretação isso acontece muitas vezes né e isso é difícil pra mim eu faço um enorme sacrifício pra lidar com essa situação de estar numa sala de aula de maioria ouvinte e às vezes sem receber o conteúdo em língua de sinais especialmente nas viagens isso me emociona bastante toda essa dificuldade desculpe eu tô emocionado agora e sinto até vontade de enfim de chorar as nossas aulas de campo são os momentos mais sofridos eu precisava de alguém que acompanhasse e não temos né eu torço pra que os três surdos né possam ter os seus direitos respeitados caso contrário nós vamos ter que recorrer ao Ministério Público nós já estamos no sexto semestre e o Ministério Público aliás nós recorremos já ao Ministério Público em relação a essa situação dentro do Instituto Federal e estamos aguardando uma resposta do Ministério Público que até agora não chegou é lamentável viu Everson Fico mais uma vez triste com o seu relato e como nós poderíamos mudar isso então você já mostrou já descreveu as dificuldades eu sei que vocês conversam já conversaram sobre isso com os outros colegas mas como poderíamos melhorar como a gente poderia melhorar essa sensibilidade para os alunos surdos no IFCE fala para a gente o que nós poderíamos fazer além disso que você já colocou inclusive até recorrer à justiça para que o direito as garantias principalmente para ter uma educação saudável como você frisou o que é que poderíamos fazer Everson mais bem nós temos uma lei e temos o decreto de regulamento dessa lei que é 6.626 e que diz que nas escolas tanto de ensino médio como superior tendo um dois ou três surdos não importa a quantidade dos surdos que ingressarem nessa escola é necessário ter o acompanhamento do intérprete e é prioritário que sejam dois é necessário que o governo e que as instituições observem a letra da lei e respeitem o direito dos surdos não só dos surdos mas dos cegos dos cadeirantes de toda a diversidade que existe no segmento pessoa com deficiência é necessário que o intérprete acompanhe os surdos não só no momento na sala de aula mas nos momentos extra sala de aula é um direito e está na lei os alunos surdos os cadeirantes os cegos tem uma legislação de amparo e é necessário que essa legislação seja levada em conta por exemplo nas avaliações as nossas avaliações eram para ser sinalizadas eram para haver recursos tecnológicos de oferta dessas avaliações sinalizadas o instituto aqui do Ceará ou melhor aqui na escola de educação de surdos aqui do Ceará as atividades e as avaliações são sinalizadas são feitas de forma visual e isso dá uma clareza para os surdos e eles podem dar uma resposta bem mais rápida aquilo que lhes é questionados ou exigidos aqui no instituto por não ter essa metodologia a gente acaba recorrendo muitas vezes ao intérprete que por sua vez existem as limitações na tradução de uma avaliação ele não pode dizer tudo e às vezes ele oferta isso de forma resumida então nosso recurso aqui acaba sendo o intérprete que é utilizado exaustivamente e que muitas vezes ele trabalha ele trabalha três períodos e tem que acompanhar os surdos desses três períodos traduzir os seminários acompanhar os surdos fora em viagens excursões ou aulas de campo e isso muitas vezes não é possível então eu sonho que futuramente a gente possa ter a gente possa ter um engajamento maior e que a gente possa ter também a extensão aulas aulas extensivas e que a gente possa ter acessibilidade tanto nos cursos técnicos como nos cursos superiores e a gente torce para que os surdos que fizeram a inscrição ou que vão fazer a inscrição para entrar no Instituto Federal e nos demais cursos de nível superior ou técnico eles possam ter uma inclusão de fato quando ingressarem que possa haver uma empatia dessas instituições para com a dificuldade para com a dificuldade dessas pessoas eu acredito também que nas salas ou melhor que poderia também se utilizar da tecnologia e utilizar uma sala específica onde os intérpretes pudessem se analisar e dali fosse transmitido áudios pudesse ser distribuídos telas dentro do campus em que esses intérpretes pudessem estar dando avisos e falando ao mesmo tempo de ocorrências no instituto seria uma transformação do instituto em relação a uma cultura visual que pudesse transmitir para os surdos o que estaria acontecendo por exemplo na hora das refeições onde será as refeições qual é o cardápio do dia informações simples que os demais alunos tem que nós não temos informações a respeito dos funcionários do instituto e também algumas telas que pudessem ser vistas por esses funcionários eles pudessem aprender a língua de sinais minimamente para se comunicar com esses alunos que transitam dentro da instituição da mesma forma essa comunicação fosse ofertada em braile para os cegos fossem ofertados cursos também tanto para os funcionários que trabalham na área técnica como nos serviços gerais para cursos de libras ou cursos de braile para que eles pudessem ter um engajamento maior e os alunos pudessem transitar de maneira mais livre dentro do instituto se comunicando com todos Obrigado Evers ficamos aqui pensando exatamente nessas propostas que você apontou agora são alternativas às vezes não tão complicadas e que podem ser aplicadas e nós tornarmos a inclusão no instituto federal no nosso campus e nos outros campings com mais atenção Então pessoal muito bom eu gostaria agora de agradecer a presença dos nossos convidados a minha querida professora Isalete professora do campus de Calcaia uma excelente colega parabéns pelo seu trabalho e fico feliz de lhe conhecer o instituto é muito grande mas a gente vê que essas interações elas são fantásticas por isso que eu acredito o IFCE somos nós e nós vamos fazer essas mudanças que você tanto almeja Everson também agradecer o Everson confesso que também agora estou um pouco sensível depois da sua apresentação fiquei emocionado juntamente com você é difícil fazer essas modificações mas nós temos que estar aqui e nos unirmos somos nós que vamos fazer essas mudanças então agradecer a colega Andréa que também nos ajudou na construção desse episódio piloto e a Lívia que também está aí nos bastidores é um grupo IFCE somos nós e nós temos esse grupo trabalhando para que isso aconteça então chegamos ao fim do episódio do piloto podcast visual do IFCE somos nós muito muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui estamos muito felizes com mais essa forma de comunicar e de nos expressarmos com tema extremamente relevante da inclusão de ações sociais proativas divulguem para mais pessoas vamos ampliar tudo que temos a dizer porque certamente o que nos fará mais livres só podemos construir o IFCE que queremos e que podemos de forma coletiva e unido em forças até o próximo episódio tchau pessoal tchau